No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Ai cara, ele é foda, ele é foda O JJ do baile sempre tem até a verdade Ai cara, ele é foda, ele é foda Com a Glock na cintura, tirando onda com a capra Ai que gato No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Ai que gato Ai cara, ele é foda, ele é foda O JJ do baile sempre tem até a verdade Ele é debochado, ele é debochado, ele é debochado, com a Glock na cintura, tirando onda com a capra Ai que gato Ai que gato Ai que beato é foda, creando o c occupado, tem até a verdade Hum... E aí